Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança de seu assento. Respeite o aviso de não fumar. Informamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumaça durante o voo. Não obstrua saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma ótima viagem. Agradecemos a todos uma ótima viagem. Agradecemos a todos uma ótima viagem. Agradecemos a todos uma ótima viagem. Vamos lá. Vamos lá. Tripulação, pouso autorizado. Vamos lá. 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 Vamos lá.